Quero estar todo mundo aqui, vai subir? E na água se libera, vira a casa na atmosfera, faz pressão que tem com ela. Quando mais, eu bebi muito, tô muito feliz daqui, viu? Vamos fazer uma chuva de alegria, chuva de alegria, vai! Chuva, bora, bora, cai, chuva, sobe, sobe, sai, chuva, bora, bora, vem, chuva, chuva, bora, vem, chuva, chuva, bora, vem, 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 chuva. Chuva, bora, bora, vem, chuva, 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 b Amém. Você vem para o meu futuro, eu te canto bom, chuva, 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 chuva de alegria, chuva, mora, mata, chuva, chame, chame, sai, chuva, mora, mata, vem, chuva, 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 mora, mata, sai, chuva, chame, chame, sai, chuva, chuva, chuva. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL